A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Colo de Maria é o lugar onde encontramos abrigo. Maio é o mês dedicado a Nossa Senhora pela piedade cristã. É um convite para voltarmos nosso olhar a esta mãe querida, para pedir-lhe que abra as mãos maternas em bênçãos de carinho sobre nossos passos nesta difícil escalada da Jerusalém Celeste. Apresente sua vida, seus familiares, seu trabalho, seus estudos e todas as outras intenções que você traz no seu coração. E vamos nos consagrar à Virgem Maria. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Consagremos a Nossa Senhora. Peçamos a Ela as virtudes que necessitamos para poder assim praticá-los e assim ficar mais próximos de seu coração. Rezemos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Mãe Maria, nesses breves minutos oferecemos nossas orações a Ti, Te pedindo a sua intercessão. Doce Coração de Maria, ensinai-nos a Vossa humildade. Doce Coração de Maria, infundi-nos o amor das Vossas virtudes. Na Semana de Pentecostes, vamos entrar com Maria no Cenáculo, Reflexão do Dia. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Todos aqueles a quem Maria é enviada depois de achadecida do Espírito Santo, são por sua vez tocados ou movidos pelo Espírito Santo. É certamente a presença de Jesus que irradia o Espírito. Mas Jesus está em Maria e age através dela. Ela aparece como a arca ou o templo do Espírito. Como a imagem da nuvem que a cobriu com sua sombra, também sugere. De fato, recorda a nuvem luminosa, que no Antigo Testamento, era sinal da presença de Deus ou da sua vinda na tenda. A Igreja reuniu esse dado revelado e colocou rapidamente no coração de seu símbolo de fé. Desde o final do segundo século, o artigo no qual Jesus nasceu do Espírito Santo e de Maria Virgem, está presente no chamado símbolo apostólico. O Conselho Ecumênico, de Constantinóbola de 381, aquele no qual foi definida a divindade do Espírito Santo, também introduzi o artigo do credo Niceno Constantinopolitano, onde lemos sobre Cristo que se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Que neste dia Nossa Senhora me dê a virtude que tanto necessito e me ajude a praticá-la. Rezemos a oração à Nossa Senhora das Virtudes. Oremos. Ó Virgem Santíssima, Senhora das Virtudes, Tu que fostes e é cheia do Espírito Santo, fonte de todas as virtudes, a vós recorro para pedir que também na minha vida apareçam as virtudes que nos conduzem para o céu. Dá-me a graça de viver e me comportar de maneira digna e virtuosa, para que o Pai seja sempre glorificado através do meu comportamento. Amém. Nossa Senhora das Virtudes, rogai por nós. Imitar a Maria é nunca perder de vista o nosso fim último, que é o céu, procurando aplicar-se nas práticas virtuosas nas quais ela mesma nos deu o exemplo. Rezaremos a coroa das virtudes de Nossa Senhora, que é uma dezena do terço. Iniciemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, puríssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, prudentíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, humilíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, fidelíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, paupérrima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, pacientíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, misericordiosíssima, tornai puro o meu coração, amém. Santa minha alma, oremos. Oremos. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, em previsão dos méritos de Cristo. Concedem-nos chegar a ter vós purificados também de toda a culpa por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como filhos e filhas de Maria, somos chamados a nos consagrar ao Seu Imaculado Coração toda a nossa vida. Coração Imaculado de Maria, tão cheio de bondade e tão compassivo, seja o nosso caminho para Jesus. Oração de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Oremos. Ó Coração Imaculado da Virgem Puríssima Maria, Nossa Mãe, eu, pobre pecador, encerro meu coração fraco, manchado pelos pecados, em vós acolhei-me para sempre, segurai-me firmemente e nunca mais me largueis do vosso poder amoroso, para que eu seja protegido de mim mesmo e aconchegado na vossa misericórdia. Consagro-vos toda a minha vida e a minha morte, todos os meus pensamentos, palavras e atos. Quero amar como vós amais, quero oferecer como vós ofereceis, quero silenciar como vós silenciais, quero perdoar como vós perdoais, e quero ser assim como vós quereis que eu seja, a fim de que possais guiar-me até o meu Senhor e meu Deus, ao seu coração amoroso, que é a meta e a felicidade de todos nós. e também a vós, santos e grandes anjos, peço que vos lembreis desta minha consagração a Maria, que me admoesteis, me advertais, me guieis e nunca mais me deixeis cair. Santo e fiel anjo da guarda, todos vós, auxiliadores e irmãos celestes, acolhei-me como um grão de sementes que é confiado à vossa custódia, e que cuidado por vós há de dar fruto para a eternidade. Amém. Diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, diante de tantos conflitos, venho pedir socorro a São Judas Tadeu, que ele rogue por mim a Jesus, que ele venha diante dos impossíveis, da luta que hoje eu travo, dos combates que hoje eu enfrento, na minha casa, no meu trabalho, com pessoas, hoje eu coloco tudo em vossas mãos e peço a tua intercessão. São Judas Tadeu, rogai por nós. Oração a São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus. O nome de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, foi causa de que fosses esquecidos por muitos. Mas agora, a igreja vos honra e invoca por todo o mundo como patrono dos casos desesperados, e dos negócios sem remédio. Rogai por mim, que estou tão desolado. eu vos imploro, fazei uso do privilégio que tendes de trazer socorro imediato, onde o socorro desapareceu, quase por completo. Assistime nessa grande necessidade, para que eu possa receber as consolações e o auxílio do céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos. São Judas Tadeu, alcançai minha graça, que vos peço. Faça o seu pedido. Eu vos prometo, ó bendito São Judas Tadeu, lembrar-me sempre deste grande favor, e nunca deixar de vos louvar e honrar como meu especial e poderoso patrono, e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para espalhar a vossa devoção por toda parte. São Judas Tadeu, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades, e curta este vídeo, para que a evangelização alcance mais corações. Amém. Amém.